Isso, 18h35, vamos seguir com o nosso Cidade Alerta. Ó, chamado do Pedro, casa pegando fogo, vamos ver, cadê a imagem da casa? Vila Cazone, área central, olha só, corpo de bombeiros trabalhando no combate ao incêndio de uma casa. Veja só a movimentação, Pedro tá me chamando, os detalhes, Pedro, a informação. Vigas, esse incêndio foi registrado hoje à tarde em uma casa da rua Chavantes, na Vila Cazone, na área central de Londrina. Esse incêndio, ele se concentrou na garagem da casa e não deu para salvar nada, infelizmente, apesar do trabalho rápido do corpo de bombeiros, a garagem foi destruída pelas chamas, assim como outros objetos que estavam lá, como sofá, também geladeira e fogão. Então, vizinhos relataram que crianças estariam brincando ali com alguns objetos, teriam jogado, então, os objetos ali com uns estralos, alguma coisa assim, no telhado e o fogo começou, mas o corpo de bombeiros não confirmou essa história da bombinha. O corpo de bombeiros, na verdade, acredita que o incêndio teria sido provocado por um curto circuito, já que tinha uma questão de fiação ali exposta. Essa casa fica nos fundos de uma outra residência. E nós conversamos com o Tenente Amaral, que é do Corpo de Bombeiros, e deu mais detalhes sobre o trabalho, hoje à tarde, em relação a esse incêndio na área central da cidade. Vamos acompanhar. Quando a gente chegou aqui no local, o princípio de incêndio estava localizado na garagem. E o acesso dela acabou sendo melhor ainda pela casa do vizinho, né? Que a gente consegue fazer o combate pela cobertura da casa, o que facilita muito o nosso trabalho. Uma vez que, pela convecção, o nosso trabalho feito, efetuado, o combate a incêndio pela porção superior da residência é mais fácil. E aí, o que pegou fogo? O que a gente viu ali dentro da garagem, tinha alguns móveis, uma geladeira, completamente destruído pelo incêndio. Como a garagem estava compartimentada em relação à casa, um pouquinho mais distante em relação à residência, acabou que o foco acabou apenas dentro da região da garagem. Mas a gente encontrou ali também alguns móveis completamente tomados e o forro dessa parte da garagem completamente comprometido. A parte de madeira ali, essa casa? Exatamente. É todo esse forro da garagem de madeira.